José Cavalcante é empresário da área da construção civil e investe no Amazonas gerindo várias empresas, entre elas a Arte Pedras. O homenageado explicou que já se sente amazonense e o título foi recebido com honra e emoção. Eu me sinto super feliz e agradecido por tal comenda, né, porque realmente a gente trabalha a vida inteira pensando em fazer alguma coisa pela sociedade em prol da minha profissão de engenheiro e sem jamais fazer essa expectativa de receber um diploma ou uma comenda de título de cidadão do Amazonas como essa. Apesar de que eu sempre falei para os meus colegas, eu já me sinto amazonense desde que cheguei aqui, que na verdade me emociona o fato de se nascer aos 70 anos para ser um amazonense, é um orgulho muito forte. O autor da proposta, deputado Francisco Souza, destacou que o engenheiro escolheu o Amazonas para morar e investir, gerando emprego e renda. Sua dedicação e amor pelo Estado justificam a escolha da homenagem. Um cidadão de bem, um profissional liberal na área da engenharia, inclusive se destacando no colegiado de engenheiros do Amazonas, ele é um grande empreendedor, um homem exitoso nos negócios que sempre investiu no Amazonas. O título de cidadão é o reconhecimento ao nordestino que veio para o Amazonas, dedica-se ao nosso Estado, investe, acredita e o melhor faz com amor, gerando emprego, gerando renda, que nós temos qualidade de vida. É um homem exemplar, exitoso nos negócios, um empreendedor nato e que acredita no Amazonas. O título de cidadão do Amazonas foi criado a partir da resolução legislativa 71 de 1977 e é concedido a pessoas que tenham prestado relevantes serviços ao Estado em qualquer campo de atividade.